TBC1 está de volta, meio-dia e 16, agora o nosso assunto é a flexibilização das atividades em Goiânia. A Prefeitura avalia o retorno de mais três atividades e sobre esta possibilidade eu converso com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Alisson Moreira. Boa tarde, bem-vindo Alisson. Boa tarde. Bom, desses 13 segmentos aí que estão pleiteando, o retorno junto à Prefeitura, quais a Prefeitura já tem aí uma sinalização positiva para essa liberação, para esse retorno? Nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico já recebemos por volta de 150 solicitações de flexibilização. E todas elas ou já foram avaliadas ou já estão sendo avaliadas pela Secretaria de Saúde. Dessas 13, as capacitações profissionalizantes, o zoológico e também os clubes recreativos são as atividades que mais estão sendo discutidas aqui para poder possibilitar uma liberação. Por que em especial essas três atividades no momento? Nós avaliamos questões de saúde e também questões socioeconômicas. No caso das capacitações profissionalizantes, existem vagas de emprego que estão aparecendo devido à retomada do comércio, que precisam de profissionais qualificados e que estão buscando melhores vagas. Então, esses cursos livres, que são cursos de corte e costura, de culinária, de padeiro, são cursos que ajudam as pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. E esses cursos têm uma capacidade de seguir protocolos maior do que a educação regular. Então, a gente está estudando esses cursos livres. Os clubes recreativos, eles fizeram a solicitação para funcionar o que já está funcionando fora dos clubes. A gente está falando de restaurantes, de academias e outras atividades. E o zoológico também, nós entendemos que com um conjunto de protocolos rígidos, é possível abrir para poder, para ter visitação. Agora, a gente tem uma outra questão também, que é importante e que deixa muita gente na dúvida com relação a creches, berçários, os colégios particulares que estão seguindo até o momento aí, né, esse decreto, essa orientação estadual e tal, mas a gente sabe que não são obrigados necessariamente, né? Como é que está esse estudo, no caso, essa discussão com esse segmento? Tá. É importante deixar claro que as decisões de abrir e fechar são tomadas em conjunto, mas a autoridade sanitária é a Secretaria de Saúde, ela que define realmente essas flexibilizações. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico auxilia na obtenção de informações para tomada de decisão. No caso das creches, o que nós observamos é que os pais e as mães que já estão trabalhando, precisam deixar as crianças com alguém e eles estão buscando deixar com os avós ou então com estabelecimentos informais. As creches de crianças de 0 a 5 anos é uma questão complexa, porque as crianças, elas transmitem muito facilmente a doença, mas é uma realidade que a gente vai ter que ajudar a resolver, que é onde deixar as crianças para os pais e mães que estão trabalhando. Então, a gente está avaliando com cuidado, porque, ao mesmo tempo que é necessário para a sociedade, também a gente precisa cuidar das nossas crianças e dos funcionários que trabalham nas creches. Realmente é uma situação delicada, né? Porque realmente, como os setores estão voltando à normalidade, vamos dizer assim, esse nosso novo normal, mas aí os pais ficam sem saber realmente como fazer com as crianças, que antes aí tinham um período, às vezes dois períodos ocupados com atividades, escola, acaba deixando com os avós, como você disse, pessoas idosas do grupo de risco, a gente tenta resolver de um lado, dificulta do outro, né? Mas uma outra questão que eu quero falar com você, Alisson, com relação às caravanas ali da rua da 44, né? Para variar, 44 pressionando a situação, né? A gente acompanhou, faz poucos dias ali, a movimentação é enorme, né? Continua grande e me parece que há até alguns ônibus, algumas caravanas que tentam estar chegando ali de forma clandestina. Como é que está a discussão dessa questão da liberação que eles estão insistindo? As caravanas para aquela região, elas são muito importantes porque a região da 44 essencialmente realiza vendas no atacado. Então, as pessoas que compram ali, a maioria vende fora da cidade através de caravanas. A Associação da 44, ela inibe a visita de caravanas das caravanas de agências de turismo associadas. Mas nós continuamos observando que ônibus de outras cidades, de outros estados, acabam, sim, não sendo associadas à Associação da 44 e deixam as pessoas para poder comprar. É difícil descobrir quem está vindo de caravana ou então quem está vindo comprar e é uma situação complexa. O fato é que nós estamos fiscalizando, estamos inibindo as caravanas e grupos de compra naquela região para garantir a segurança sanitária e para garantir que continue funcionando. E com relação a shows e eventos, me parece que nos últimos dias teve algumas pessoas se reunindo, tentando manifestar de alguma forma, pedindo pelo retorno dos eventos. Porque realmente a gente sabe que é uma área que ficou mais para o final mesmo da liberação, porque reúne muita gente, é complicado, né? Mas como é que está essa questão junto à Prefeitura? Os eventos, eles dependem de aglomeração para poder funcionar. Mas nós aqui na Prefeitura estamos discutindo com os segmentos para tentar olhar mais de perto os eventos. Porque os eventos infantis, os eventos culturais e os eventos de negócio têm características diferentes. Os eventos de negócio, como por exemplo, congressos, feiras, eles têm mais condições de seguir protocolos e manter distanciamento. Até porque recebem só adultos e é um ambiente bem mais controlado. Agora, eventos culturais, como eventos sociais, como casamentos, formaturas, é um ambiente bem mais complexo de você manter distanciamento. E eventos infantis, que são festas de criança, casas de festas, mais complexo ainda. Nós estamos separando esses eventos para estudar a possibilidade da volta de alguns tipos de evento. Mas, de novo, tudo isso tem que passar pelo crivo da Secretaria de Saúde, que é que realmente avalia a segurança sanitária para o segmento. Tá certo. A gente continua acompanhando, então, essa liberação aí escalonada, essa flexibilização, que a gente sabe que uma hora vai acontecer, precisa acontecer, mas a gente tem que ter o máximo de segurança possível, né, Wileson? Muito obrigada por participar com a gente mais uma vez. Uma ótima tarde. Obrigado.